Por um acaso você já ouviu falar, no jogo de terror chamado Na Escuta, em Na Escuta você controla um guarda florestal que passava mais uma noite vigiando a floresta do alto de sua torre, quando de repente você recebe uma mensagem misteriosa vinda do rádio que parece estar sendo emitida por um jovem turista que caminhava pela floresta durante a noite. O garoto, em completo desespero, suplica pelo seu socorro, pois aparentemente ele estava sendo perseguido no meio da madrugada por uma criatura bizarra chamada The Gold Man. E se eu disser para vocês que essa criatura bizarra foi adicionada no Minecraft, para descobrir o seu paradeiro, decidi me isolar da floresta mais densa que eu consegui encontrar dentro do jogo, porque assim como no Na Escuta, provavelmente são em florestas densas que ele irá aparecer. Mas a grande pergunta que fica é, será que o Goatman realmente existe? E se ele existir, o que ele fará com o Jazz Ghost quando os dois se encontrarem? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Boa, Jeg! Mandou benzão mesmo, hein, meu parceiro? Acabou de ficar sabendo que o Goatman aparece mais em florestas, e aí o que o animal faz? Começa o Minecraft numa floresta. Caraca? Mas que vista lindona é essa, hein, rapaziada? Dá até vontade de montar um acampamento na beira da lagoa? Mentira, com um homem cabra solto é lógico que eu não vou querer fazer isso. Eu honestamente não sei se ele costuma aparecer só à noite, ou se ele pode dar spawn de dia também. Mas só por precaução, rapaziada, já vamos começar a correr e fazer as nossas ferramentinhas. É! Eu acho que ele aparece de dia também! Mano! Vai pra água, vai pra água, vai pra água! Que grito é esse, bicho? Dá pra ver o bicho ali? Por enquanto ele tá parado. Eu não sei se ele tá agarrado nas árvores, mas ele tá parado. Maluco, eu não quero nem saber. Corre pro outro lado, corre pro outro lado do lago urgentemente. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ah, não. Ele tá na lagoa. Vai pro outro lado, vai pro outro lado. Olha ele lá, rapaziada. Mano, que bicho macabro. Não tem nem um minuto de vídeo direito e eu já tô lascado. Eu só consegui coletar duas madeiras ainda. Ele vai ficar paradão ali? Será que ele tem medo de água? Ó, por precaução, eu vou continuar pra esse lado da floresta e vou coletando as minhas madeiras. Uma madeira, duas madeiras, três madeiras. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha pro outro lado da lagoa. O Goatman sumiu sem mais nem menos. Se eu já passei... I see you. Ele falou I see you. I see you é eu vejo você em inglês. Ó, minhão. Tá fazendo duolingo, é? Na moral, rapaziada, por enquanto eu vou ficar desse lado da floresta mesmo. Parece ser mais seguro do que aquele lado de lá. Velho, eu não consegui nem fazer uma crafting table ainda. E se a situação tá de lascar ao meio dia com a luz do sol, torando no maravilhoso céu azul, imagina quando anoitecer. Eu tô muito lascado. Vai pra água, vai pra água. Mano, que ideia de iri que foi essa que eu tive que eu não posso sair dessa floresta. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Toda vez que rola esse grito é porque ele tá por perto. Onde que ele tá? Eu não tô vendo ele. Mas com certeza ele tá me vendo. Mano, eu não consegui fazer uma bendita crafting table até agora. Help me? Help me, não é? Me ajuda, inglês? Tá alguém pedindo socorro? Não, mas peraí. Esse mapa é single player. Eu não abri ele pra nenhum outro jogador. Isso é um homem cabra, não é? Ele tá tentando me enganar. Ele tá querendo que eu vá atrás de alguém que tá passando por perigo. Já vai ser só ele pronto pra me matar. Tá, calma. Eu tenho que ignorar esses barulhos. Porque nesse compasso, o dia vai anotecer e eu não vou ter uma picareta sequer. Vamos fazer uma crafting table extremamente rápida. Já faz a picareta. E vocês me perdoam o momento extremamente noob. Eu quero muito minerar essas pedras. Só pra saber se eu consigo fazer uma picareta de pedra. Não tá passando nem Wi-Fi. É, não dá pra fazer uma picareta de pedra, não. Mas o que eu tinha na cabeça também, hein? Desculpa, rapaziada. É que esse homem cabra tá me deixando meio confuso. Ah, velho. Já tá entardecendo. Eu não tenho nem uma picareta de pedra ainda. Tá, primeiramente. Vamos vir aqui que tá lotado de arbusto frutífero. E vamos pegar as frutinhas pra gente. Porque pelo menos serve como alimentação. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos dar uma subidinha aqui. Vamos dar uma escavada rápida. Lembrando que, igual a todos os meus outros vídeos de desafio com criaturas do Tinhoso, eu não posso dormir durante a noite pra não perder a graça do desafio. Vamos coletar, então, uma cacetada de pedra. Tá no buraco, tá no buraco. Fica no escuro mesmo, que é mais seguro. Eu tô com medo. Mano, não dá, velho. Eu só passo cagasse com esses barulhos. E já tá anoitecendo. Ó, claramente, a gente não vai ter tempo de fazer um abrigo. Então, uma coisa que eu quero fazer bem rápido é uma fornalha. Fazer um machado também. E vou coletar mais madeira bruta de espruce. Pra gente, pelo menos, conseguir produzir uns carvões vegetais. Pra gente conseguir fazer tocha e ter uma iluminação. Posso não ter caso durante a noite. Mas no escuro eu não fico. Eu tô lascado demais, bicho. É isso aí, rapaziada. Anoiteceu. Tamo no meio da floresta. E agora é só eu e minha tocha. Eu vou fazer uma espada, uma picareta e uma pá. Só pra, pelo menos, eu ter as ferramentas básicas do jogo. Mas eu queria mesmo ter... Mas dá pra calar. Bom, que eu tô tentando falar com meus inscritos. Mas eu queria ter, pelo menos, um ferro. Tá difícil, viu? Pra conseguir fazer um escudo. Porque essa floresta deve estar lotada de esqueletos também. Quer saber? Eu perdi a paciência. Eu vou atrás desse tal homem cabra. Porque talvez se eu atacar ele pelas costas, eu consigo sair na vantagem. Com certeza não vai dar certo. Ô, zumbi. O vídeo de hoje é só pra você, não. Então você dá o fora. Ah, foi só falar que vem a manada de abacate. Sonda aqui, cambada. Se ele aparecer, eu sou um homem morto com certeza. Se bem que, pelo menos, a gente tá numa floresta, que é cheia de árvore. Então pode ser que ele engastar em alguma delas e a gente consiga fugir correndo. Opa, opa, opa. Achei uma vaquinha. Beba! Eu sou o homem cabra dessa vaca. É, ele tá aqui perto. Calma, calma, calma. Eu tive uma ideia. Vamos pegar aqui um pouco de terra. Agora a gente vai fazer uma torre de terra. E aí agora, se a gente quiser, a gente pode até escalar as árvores pra ver se a gente consegue achar ele daqui de cima, tá ligado? Mas eu não tô vendo porcaria nenhuma. É árvore demais. Mas uma coisa que eu percebi é que ali na frente parece ter ou uma caverna ou uma ravina. Ela pode ser bem útil pra gente, viu? Ah, deixa pra lá. Parece ser porcaria nenhuma. Vamos continuar perambulando pela floresta pra ver se a gente acha o tal do Goatman. Ó, ali tem um carvão, hein? Ah, tem ferro ali na frente, ó. Tá, calma. Vamos minerar esse carvão primeiro. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o barulho de novo. Lembrando, rapaziada, que o Goatman pode dar spawn em caverna também, tá? Não vai achando que é só floresta, não. A floresta é só um bioma que ele costuma dar mais spawn. Mas, ó, deu bom demais, hein? Chunkzinha boa de ferro. Já vamos chuchar a nossa fornalha aqui. Botar os ferros pra esquentar. E torcer pra nenhum Goatman aparecer daquele buraco ali em cima, hein? Mó, pera aí. Eu encontrei mais ferro aqui em cima, ó. Ó, aqui tem ferro. E aqui, ó, tem uns ferros que tinham caído no chão. Ah, não, não, não. Sai, Creeper, não. Sai! Ah, eu não tinha esculpa pra me defender. Boa, conseguimos 13 ferros. Então, simbora já craftar um escudo pra gente. Que a gente consegue, pelo menos, nos proteger dos esqueletos que vão tirar a flecha. Eu acho que eu vou fazer também um peitoral de ferro. E por precaução, eu também vou fazer uma espada de ferro. Porque, provavelmente, o Goatman é muito rápido. Então, eu vou precisar de uma arma que também bata rápido. Mas agora, não tem jeito. Esse quadro do canal é sobre ser um caçador de monstros macabros no Minecraft. Então, a gente se esconder não é uma opção. Nós vamos ter que ir lá pra fora. E a gente vai ter que caçar esse maldito homem-cabra. Pelo menos, eu tô cheio de frutinha, fi. Que se for pra morrer, que seja de bucho cheio. Então, simbora, rapaziada. Simbora continuar procurando o bicho. Se ele fizer barulho, é porque ele tá aqui perto. Eu tô sentindo que ele vai fazer a qualquer momento. Aí, ó. Tá aqui perto, tá aqui perto. Se tem barulho, é porque ele deu spawn. Agora, onde que ele tá? Que isso? É alguém gasgando? Cara, não é possível. Ele tem que tá aqui em algum canto. Eu real não tô vendo ele. Ai, caramba! Ele tá aqui! Nossa! Sai, sai, sai! Mano do céu! A minha alma foi parar lá no Japão e voltou. Me dá um segundo pra me recuperar, pelo amor de Deus. Velho do céu, que cagaço foi esse, bicho? Quando eu vi, o Goatman já tava pulando a minha cara. Não deu nem tempo de correr. Sim, eu morri, mas continuo com todos os meus itens, porque eu dei o comando Keep Inventory True. Porque eu não sou trouxa. Ah, rapaziada, na moral, eu sabia que eu ia morrer. Eu que não ia querer coletar os meus itens tudo de novo. Ah, sai fora, sai fora, esqueleto. A última coisa que eu quero é um magricelo ambulante, me enchendo o raio da paciência. Agora, a pergunta que fica é, será que ele ainda tá nessa floresta? Com certeza. Goatman? Você tá aí? Ah, não, é só uma galinha. Toma! Tá aqui perto, tá aqui perto, tá aqui perto. Quer saber, meu parceiro? Eu vou fazer outra torre de terra e vou caçar o bichão, porque ele deve tá por aqui em algum canto. Eu acho que eu achei ele. Olha pra cara dele, que bizarro. Ele tá simplesmente paradão, com os olhos vermelhos arregalados e o porcão aberto. Ele vai tentar me pegar, não? Calma, 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 calma. Vamos vir nessa árvore. Nossa, ele tá vindo. Será que ele vai me pegar? Ele tá tentando, mas as folhas não deixam ele subir. Ah, não me diz que ele consegue subir parede também. Ah, não. Se ele for igual o Demian from the fog, lascou. Calma, 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 calma. Quando se der espadada nele? Não dá, não dá. A espada não alcança ele. Nossa, velho, que bagulho bizarro. Volta, volta, volta. Oi? Ele sumiu. Mas dá pra sair da minha frente, ô abacate do caramba? Ele sumiu sem mais nem menos? Então tá bom então, né? Veio do céu. Que cena bizarra... Que porra é essa? Ele ainda tá aqui perto, não tá? Com certeza ele ainda tá aqui perto. Não, eu não vou te ajudar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Nem sei por que eu tô procurando o bicho. Eu sou um trouxa mesmo. Tá ali. Já vi ele. Tá bem ali, ó. E aí, amigão, beleza? Tá vindo. Vai pra água. Não, 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 não. Não entra na água, não. Não entra na água, não. Ele engastalhou na terra. Olha, ele tá presão debaixo d'água. Nossa. Caramba, caramba, caramba. O que ele tá fazendo? Mano, ele tá engastalhado na água. Todo bugadaço. Eu posso bater nele? Mentira. Eu matei ele? Eu matei ele porque ele bugou na água. Alguém pode me explicar o que de arsa acabou de acontecer aqui? Não é sério? Eu não sei se eu matei ele ou se ele só deu de spawn igual da outra vez. De qualquer jeito. Com certeza saiu correndo de medo porque sabe que o diazão aqui é cabuloso no PVP. Mas ele continua aqui, pelo visto. Ou sei lá, às vezes é o irmão dele que tá querendo vingança. Ai, caramba, ele tá ali. Corre, corre, corre. Sai, não, 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 não. Sai, sai, sai. Ai, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Vai pra água, vai pra água. Sai, 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 sai. Esse bicho é muito rápido. Oh, meu Deus do céu. Eu não aguento mais ficar nessa floresta amaldiçoada. Bom, eu não sei se isso é uma boa notícia ou não, mas os primeiros raios de sol estão começando a aparecer. Ou seja, o dia tá amanhecendo, mas isso não faz diferença por carinha nenhuma, porque o Goatman pode aparecer qualquer hora do dia. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que nada é tão ruim que não possa ficar pior. Como eu mostrei pra vocês, amanhã do segundo dia está nascendo. Então, como a gente tá no segundo dia, o idiota aqui achou que seria interessante adicionar uma segunda criatura macabra. qual é essa nova criatura, eu não vou falar até que ela apareça. Mas igual no vídeo do Demen from the Fog, eu queria aproveitar que o dia amanheceu. E por mais que a gente não esteja seguro do The Goatman, acho que seria interessante a gente coletar algumas madeiras e fazer uma casa pra gente. O bicho tá perto, o bicho tá muito perto. Eu pensei, inclusive, da gente usar essa área alta aqui pra poder construir a casa. Na moral, ter um ponto alto pode ser vantagem pra gente. Pronto, eu acho que eu abri um espaço grande o suficiente e de quebra eu ainda descobri uma caverna. Agora, vamos começar a construir a nossa clássica e horrorosa casa. Não vai dar não, tô construindo a minha casa. Vamos criar o espaço da porta, o espaço das janelas. E nesse caso, eu faço questão de botar bastante janela pra gente poder ver muito bem quem que tá tentando bisbilhotar dentro da nossa casa. No caso, monstros do Tinhoso. Agora, vamos vir aqui nesse rio e coletar toda essa areia. Pô, mas esse bicho não dá sossego não, hein? Fica berrando o tempo todo. Já tô ficando de saco cheio, hein? Aí a gente coloca a nossa fornalha aqui dentro, deixa a areia refinando. Enquanto isso, a gente vai passando o telhado pra nenhum bicho do inferno atacar a gente por cima. Agora, é só colocar uma porta de entrada, transformar o vidro em panel e ir preenchendo cada um dos buracos da nossa casa. Pra virarem janelas, eu não vou ajudar. Pronto. Agora a gente tem pelo menos um cafofo pra passar a noite. Tomara que diferente do Demen from the Fog, o lazarento do Homem-Cabra não saia quebrando a minha porta e invadindo a minha casa. Porque isso é invasão de propriedade privada, hein? É crime. O Gol também ficou fazendo barulhinho o dia inteiro, mas atacar que é bom, né? Que é tipo tibiribas, hein? Bom, eu que vou reclamar também. Olha que beleza. O sol já tá querendo descer. Já anoitece de novo. Vai ter duas criaturas atrás da gente. Agora vamos trocar o chão, porque eu não quero ficar pisando em matagal. E vamos colocar um baú na nossa casa também, pra gente poder guardar alguns itens que a gente não tá usando no momento. E a gente termina de construir a nossa casa bem na hora que começa a anoitecer. Lembrando que agora a gente não vai ter só o Goatmer, mas uma outra criatura macabra perseguindo... Perseguindo a gente. Pô, podia tanto ter feito uma cama pra pelo menos você tá expondo dentro da casinha, hein? Até agora eu encontrei uma única unidade de ovelha nessa floresta. E lembrando, rapaziada. Pelo desafio, eu tô tentando não sair da floresta pro clima da história por trás do Homem Cabra ficar mais interessante. Porque como vocês viram no início do vídeo, na história original dele, ele aparecia dentro de uma floresta. Bem no estilo dessa floresta de taiga lazarenta aqui. Mas é isso aí, meus amigos. Anoiteceu. Tá na hora de diazinho caçador de monstros do capiroto. Que não é você, ô zumbi chato do caramba. Voltar a caçar monstros do capiroto. Já começou os barulhos esquisitos, hein? Eu quero ver se eu encontro o monstro novo. Será que ele só dá spawn lá noite? Provavelmente sim. Olha, olha, olha. Só os barulhos macabros, bicho. Mano, eu vejo uma aranha com esses olhos vermelhos, eu já começo com um cagar sinistro. Olha os barulhos, olha os barulhos, galera. Cadê o bichão, hein? Cadê o bichão? Olha o bicho ali, olha o bicho ali. Eu sabia que ele tava ali, velho. Eu tinha visto ele. Sai, 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 sai. Xibra ele. Ah, não dá, não dá. Ele é muito forte. Toma. Toma. Eu juro que eu consegui dar uma espadada nele. Cara, é muito difícil. Quando eu vejo, ele já tá pulando na minha cara. E você tentar desviar dele pela floresta é mais difícil ainda. Porque a floresta é lotada de desníveis, tem pedra pra todo lado, tem árvore te tampando pra todo lado, o que deixa muito difícil de fugir. O problema agora vai se encontrar a minha casinha que eu custei pra construir. Eu não faço a menor ideia pra que lado que ela fica. Por que começou a tocar essa música do nada? Ah, o bicho ali. Ali é do outro lado. Nossa, corre. Socorre. Cês viram ele? Ali é o... Nossa, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Essa nova criatura? Mano, que bicho bizonho. Olha pra isso. Sai, 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 sai. Que bagulho mais esquisito. Ele tá me vendo? Eu não entendi foi nada. Eu apresento pra vocês o Starved Stalker. Também conhecido como Perseguidor Faminto. Quando o Starved Stalker dá spawn no mundo do Minecraft, ele só vai parar de perseguir a sua presa quando matar ela. Ou quando ele decidir dar de spawn do nada. Bom, como eu tô querendo encontrar mais vezes esse novo monstro que apareceu, eu decidi tirar a minha própria regra que eu não poderia sair dessa floresta. Eu decidi que eu vou sair sim, porque talvez se eu for num bioma de planície, que é um bioma mais aberto, pode ser que seja mais fácil encontrar ele, tá ligado? Então, quer saber? Adeus, floresta lazarenta. Eu tô dando fora daqui. Tchau, homem cabra do caramba. Jesus amado, olha o precipício que eu achei. Melhor dar a volta pro outro lado. Olha, 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 olha. Acho que o Ghost Man vai me deixar sair dessa floresta não, hein? Ah, mentira. Ah, não. Mentira que ele tá aqui, velho. Mano, ele não vai me deixar sair da floresta mesmo? É sério isso? Sai, sai. Vai pra água, vai pra água. Não tem água, não tem água, não tem. Ele não vai me deixar sair dessa floresta. Eu tô de volta aonde tudo começou pela milionésima vez. Bom, pelo menos eu encontrei a minha casa de novo. Eu nem lembrava que eu tinha criado ela perto do ponto de spawn. Mas quer saber? Eu vou aproveitar que eu encontrei a minha casa. E eu vou entrar no modo full cagão. Eu vou entrar aqui dentro. Vou botar umas tochas bem aconchegantes. E eu só saio daqui quando amanhecer. Quero mim, sabe? Eu não, fi. Tentar fugir dessa floresta de novo. Aí do nada aparece o Homem-Cabra pulando na minha testa. Não aguento mais morrer, não. Aí, galera. Amanheceu. Como eu já falei pra vocês outras vezes, o fato de estar de manhã não muda o perigo dessa floresta. O Homem-Cabra continua perambulando por entre essas árvores. A vantagem é que de dia, pelo menos, eu acho que a gente pode avistar ele antes dele avistar a gente. Ou não, ele pode acabar pulando na minha cabeça de novo. Sem eu nem perceber. Mas na moral, eu só quero dar o fora desse lugar logo. Eu vou só pegar mais algumas madeiras. Porque como eu já deixei a minha casa pra trás... Só agora o burro percebeu que deixou a crafting table pra trás. Mano, mas olha pra isso. Essa floresta é gigantesca. Será que esse Ghost Man me botou num feitiço e eu não percebi? Eu tô eternamente andando em looping nessa floresta, incapaz de sair dela. Porque não é possível. Eu tô há mais de meia hora andando e andando e andando. E essa floresta não acaba. E olha só o que eu encontrei aqui, rapaziada. Uma vila no meio da floresta. Você tá doido, bicho? Bom, pelo menos a gente ganhou uma cama de graça. Amigão, você tá sabendo que tem um homem cabra assolta na floresta? Que cara mais mal educado. Não fala porcaria nenhuma. Quero nem saber, fi. Tô dando fora daqui. Graças a Deus eu finalmente encontrei árvore de carvalho. Ou seja, finalmente tamo dando fora daquela floresta maldita. Mas vale lembrar que o homem cabra pode dar spawn em qualquer bioma. E o meu objetivo mesmo é chegar justamente num bioma de planície. Porque vai ser muito mais fácil avistar qualquer monstro. Opa, opa, opa. Achei uma picanha. Picanha. E mais picanha. Eu vou aproveitar. Eu vou minerar essas pedras aqui. E fazer uma outra fornalha pra mim. Que eu também deixei a minha fornalha original na minha casa que eu abandonei. É, eu fui muito burro. Ah, tem uns carvão aqui no rio também, ó. Olha os gritos, olha os gritos, olha os gritos, galera. Tô falando, fi. Esse bicho pode aparecer em qualquer bioma. Tá, enquanto eu deixo as minhas novas picanhas esquentando aqui. Vamos dar uma verificada nas redondezas. Pra ver se tem algum homem cabra me observando. Vou a gente olhar pra cima também. Simbora que agora a gente pode seguir viagem. E eu acho que a gente já chegou exatamente na planície que eu queria chegar. Olha como a área é muito mais aberta, muito mais ampla. Então se qualquer bicho aparecer por aqui, vai ser muito mais fácil de ver ele. E apesar do Goatman aparecer qualquer hora do dia, eu tô começando a achar que o Starved Stalker só aparece durante a noite, viu? Rapaziada, olha pra essa vista aqui sinistra, bicho. Minecraft tá lindão com esses shaders. Nem parece que quando anoitecer vai ficar aquele bagulho todo macabro. Ah não, mentira, mentira, mentira. Olha quem tá ali, ó. Ó o bichão ali na frente. Calma, calma. Fica paradão aí. Fica paradão. Olha lá, vem ele. Ah não, agora dá pra fugir. Dá pra fugir, não dá? Sai. Foge, foge. Meu! Meu Deus! Lascou, eu caí na... Eu caí na caverna. Eu caí na caverna. Ô porcaria, viu? Eu falei, rapaziada, eu falei que numa planície ia ser muito mais fácil de ver se deu o spawn desses bichos do Tinhoso ou não. Mas eu fico de cara na velocidade do Goatman. Se ele te encontrar, lascou, irmão. Ou você tem uma armadura encantada de diamante de netherite, ou você tá morto. A única hora que eu consegui fugir foi porque parece que ele bugou na água e saiu descendo. Olha quem que apareceu ali. Olha quem deixou aparecer. Lá vem também. Pera, 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 pera. Eu consigo derrotar ele. Nossa, não dá não. Ele arrancou a minha vida. Nossa. Fica parado, fica parado. Ele tá na árvore. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Tenta dar o lé nele na lava. Aí ele sumiu. Nossa, mano. O bicho não dura nem um segundo. Eu morri por uma aranha. Ó o bicho ali, ó o bicho ali de novo, ó. O defeito dele é que ele fica muito pouco tempo perseguindo você. Ele dá de spawn do nada. Ó lá vem ele, lá vem ele. Desapareceu de novo. O bicho é completamente quebrado. Mas esses foram o Starved Stalker e o macabro Goatman. O Homem Cabra. Só que não sai desse vídeo ainda não. Porque quando eu passei por aquela vila na floresta, me pintou uma ideia maluca na cabeça. Se liga só. Aqui na vila nós temos o grandioso, o Brukutu. O Maromba do Iron Golem. Vocês já entenderam onde é que eu quero chegar, né? O que acontece se eu soltar o Goatman na frente do Iron Golem? 3, 2, 1. Soltamos o bichão. Olha, olha, olha. O Goatman não vai bater no Iron Golem não? Olha, perto do Iron Golem o Goatman parece um cachorrinho magricela. Ele não faz nada. Ele só fica apanhando. Meu Deus do céu, mais que vergonha. Olha. Apanhou tanto ficou engastalhado nas folhas, bicho. Bom, pelo menos dá pra gente ver que o Goatman tem muita vida. Porque o Iron Golem tá sentando a porrada nele. E ele simplesmente não morre. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu morri pra essa criatura 300 vezes. Um cachorrinho magricela que tá levando uma surra do Iron Golem. E olha o tanto de porrada que esse bichão que já é poderoso. Teve que dar o Goatman pra ele morrer. E eu achando que a minha espadinha de ferro ia dar conta do recado. Mas esse foi mais um episódio de Jazz Ghost. O caçador de novas criaturas totalmente macabras do Minecraft. E se você conhecer algum outro mod de monstro nesse estilo e quiser me recomendar. É só você fazer a sua recomendação de bicho do Tinhoso na seção de comentários aí embaixo. Beleza? Agora, as dão licença. Eu vou aproveitar que eu tô nessa maravilhosa floresta e vou acampar. Falou, rapaziada. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.